Pra que você tá ligando, senhora? Ah, vou ligar pra patroa. Alô? Alô? Patroa? Sou eu, Cida. Eu não tô ligando pra você, pra falar pra você que eu tô fazendo uma diária aqui na minha casa. E aí eu queria te perguntar o seguinte, porque eu sou diarista aí com você, né? E aí eu queria saber se você podia pagar esse dia pra eu ir. Porque eu tô fazendo... Não, porque eu tô fazendo diário na minha casa. Tô acreditando nisso, não, Cida. Cida do céu. Você deve estar passando trote pra mim. Você deve estar brincando, né, Cida? Vai cuidar da sua faxina, Cida? Cara, que mulher grossa. Ainda desligou na minha cara, você acredita, Edinho? Ela desligou na sua cara. Na minha cara. Agora quem vai que vai pagar pra ela fazer diário na minha casa? Mas ela tem que pagar. Então? Eu não cobraria. Pois é. É o direito seu. Porque quem vai pagar eu sou diarista dela. E hoje eu tô fazendo diário aqui na minha casa. Ela tem que me pagar. É isso aí. Eu, hein? Talvez ela tá querendo que eu pague. Vê se pode. É, eu, hein? Credo. Isso. Vai limpando aí. Obrigado.